Quem me perdeu que lute Nem gasolina Eu virei a chave e te deletei A minha vida nova, eu vou dar o play Perdi mais quem não me tem Tu não cuidou e me perdeu Superei e fiquei bem Sem você meu coração tá zen Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou é pro rolê que hoje a noite tem Vou dançar com o ladinho que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem A noite promete e eu tô no clima Hoje pego fogo e nem gasolina Eu virei a chave e te deletei A minha vida nova, eu vou dar o play Perdi mais quem não me tem Tu não cuidou e me perdeu Superei e fiquei bem Sem você meu coração tá zen Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Eu vou é pro rolê que hoje a noite tem Vou dançar com o ladinho que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem E hoje a noite tem Se estou, eu tô na vibe e hoje a noite tem Vou beijar na boca que hoje a noite tem Eu vou beijar na boca que hoje a noite tem